E mesmo sem saber, eu não consigo ir embora mais Acabar, mas não realmente o mesmo que eu estou mais Tá perto de você, tá perto de você Tá perto de você, eu sinto mais O que me amassar, eu nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas esse amor não está e não se abre mais Espera, eu não consigo ir embora O que me amassar, eu nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas esse amor não está e não se abre mais Isso é, o que me amassar O que me amassar, eu não sei o que eu estou mais Mas não consigo ir embora mais Acabar, mas não realmente o mesmo que eu estou mais Acabar, mas não realmente o mesmo que eu estou mais Acabar, mas não realmente o mesmo que eu estou mais O que me amassar, eu nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas esse amor não está e não se abre mais Tchau, tchau.